Esse é o Capso, e nós vamos falar de uma suposta ONG do Luciano Huck. Isso é mentira, a gente vai ver, não é do Luciano Huck, não é a ONG do Luciano Huck, mas houve sim o caso da polícia encontrar um monte de armas numa ONG dentro da chamada favela de Israel, aqui no Rio de Janeiro, tem uma favela aqui com esse nome. Vamos entender o que aconteceu e qual é essa confusão, por que algumas pessoas estão falando que seria uma ONG que pertence ao Luciano Huck. Você vai encontrar num monte de lugar, tem também jornal falando isso, mas não, não é a ONG do Luciano Huck. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na casa de Swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? A coisa de dois dias atrás, a polícia deu uma batida na favela em Parada de Lucas, numa região chamada de Israel, lá, complexo de Israel, em Parada de Lucas. Para quem não sabe onde é que é isso, aqui tem um mapa do Rio de Janeiro, Parada de Lucas fica nessa região aqui. Então, é um bairro pobre do Rio de Janeiro, não é uma favela, a Parada de Lucas é um bairro, um bairro pobre, mas um bairro, mas tem aqui nessa região toda aqui, isso aqui é tudo dominado pelo tráfico e tem o tal do complexo de Israel nessa região aqui. Não sei se é exatamente nesse ponto aqui, eu confesso que eu não conheço muito bem essa área do Rio, não. Bom, mas enfim, a polícia fez uma batida lá e encontrou um verdadeiro arsenal de armas em uma ONG. Então, essa parte é verdade, havia uma ONG ali na região que tinha que o prédio da ONG era onde estava um verdadeiro arsenal, realmente você vê muita coisa ali guardada nesse prédio da ONG. A parte que está errada nessa história é que seria uma ONG do Luciano Huck, não é do Luciano Huck não, muita gente se confundiu com isso, colocou aqui ONG do Luciano Huck, coisa e tal, mas na verdade a ONG pertence aqui a Steph Papaiano, fez um fact-checking aqui muito interessante, explicando que não, que não é a ONG do Luciano Huck. O projeto chama-se, é a ONG Projeto Multiplicação Social, que pertence a um rapaz chamado José Cláudio Fontoura Piúma, que é um ex-funcionário da ONG Afrorreg. E nessa batida, está vendo aqui, o projeto Multiplicação Social, é nesse prédio aqui que foi feita a batida policial, encontraram um monte de coisa, 10 traficantes foram presos, 15 fuzis foram apreendidos, tem toda a informação aqui. E esse Cláudio Piúma, justamente, lógico, como vocês podem imaginar, é muito contra Bolsonaro, ele disse aqui que Bolsonaro quer classificar o Hezbollah como organização terrorista, e aí como todo o pessoal da esquerda adora o Hezbollah, o Hezbollah, para quem não sabe, é uma organização terrorista, que tem ali na região da faixa de Gaza, ali próximo a Israel, mas enfim, o cara aqui está criticando o Bolsonaro por isso, e é lógico que tem aqui, esse aqui é o rapaz que é o dono da ONG e coisa e tal, está ele com uma funcionária aqui, não preciso dizer, evidentemente que estavam fazendo L, ninguém tem dúvida nenhuma que esse pessoal todo fez o L ali, desse pessoal ligado ao crime organizado, muita gente fez o L ali. Agora, é importante notar, tá gente, que nesses bairros mais pobres aqui do Rio de Janeiro, não necessariamente o pessoal faz o L, tá, o pessoal que lida diretamente com bandido, muita gente faz o L sim, até se você ver na cadeia, a maior parte do pessoal vota no L tranquilo, né, vota no Lula tranquilo. Lula ganharia todas as eleições no Brasil se só votasse presidiário. Agora, as pessoas pobres que moram na região, muitas vezes, são mais de direita ainda, justamente porque elas são as maiores vítimas desse pessoal que atua nessas comunidades, né. Enfim, a história é essa, esse Cláudio Piúma, o Cláudio Gaúcho, segundo ele diz, ele é um ex-presidiário e coisa e tal, e quanto a isso não tem nada errado, ele pode ter cumprido a pena dele, estaria, né, voltando à normalidade, mas infelizmente, pelo que indica essa investigação da polícia, parece que não, parece que ele tinha reincidido, estava novamente alinhado ao tráfico, porque, como vocês podem ver, houve aí uma prisão grande lá, prenderam pessoas e também armas e coisa e tal. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que acontece também, é muito comum em favelas aqui no Rio, que os traficantes obriguem pessoas de bem a armazenar armas na própria casa, tá. Não parece ser o caso aqui, eu não tenho detalhes desse caso, mas pelo que está dizendo aqui as informações da polícia, eles encontraram, inclusive, os traficantes dentro da casa. Então, não era essa a situação, mas é importante notar isso, por quê? Porque você pode acusar injustamente uma pessoa de uma favela aqui no Rio de estar ajudando os traficantes guardando armas, quando, na verdade, ela foi obrigada pelos traficantes a guardar aquele armamento ali, né. Então, não parece ser esse caso, não tenho informações, mas não parece ser esse caso. Agora, de qualquer forma, isso não deixa de ser relativamente comum aqui no Rio de Janeiro também, infelizmente, não é o que eu falo. As pessoas que moram nas favelas são as maiores vítimas desse pessoal, né. Então, embora esse pessoal faça o L com muita força, não necessariamente todo mundo que mora nessas comunidades faz o L, né. Enfim, é isso daí. Parabéns à polícia pela apreensão. É um absurdo esse tipo de entidade criminosa, de violência aqui no Estado. E é isso daí. Deixando bem claro, não é a ONG do Luciano Huck. Ah, sim, mas tem um detalhe. Por que que estão confundindo? Porque tem um vídeo que o cara fala que ele recebeu o dinheiro do Luciano Huck. Então, tem um vídeo que ele fala aqui, ó. Ele, em algum momento, ele fala que recebeu o dinheiro de uma ONG do Luciano Huck. Então, a ONG não é do Luciano Huck, mas em algum momento, a ONG do Luciano Huck deu dinheiro pra essa ONG pra ajudar. É aquele negócio, né. Também não quer dizer que o Luciano Huck seja culpado de nada, uma vez que ele não sabia, né. Ou seja, a ideia que o pessoal tinha que era uma ONG voltada a recuperar jovens criminosos e coisa e tal. Enfim, é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.